já deram todas as homenagens e renderam de forma muito correta pela sua excelente condução. Mas, mais do que isso, eu acho que você teve um papel fundamental na articulação para que tivéssemos esse resultado que nós estamos tendo aqui. E, junto com todos os dirigentes, que entenderam que buscar um consenso como esse não é ser contra o processo democrático. Isso é, talvez, a maior representação de uma democracia dentro do partido. Porque ter disputa nós já tivemos. E, talvez, disputas que nos ensinaram muita coisa. E nós estamos vendo aqui muitos jovens, não octogenados como eu, como Kersinoto, como Gilvan, como esse partido tem, o nosso Almeida, Chico Almeida, Chico, para nós, pernambucanos, e que o nosso conflito, quando se fez necessário, foi tremendamente traumático. As pessoas que saíram do partido, saíram levando grande parte da nossa vida e da nossa história. Quando mudamos do PCB para a PPS, não foi um congresso em que não se buscou consenso. Mas, ao contrário, se teve a coragem de enfrentar um dissenso. E enfrentar sabendo que íamos perder velhos companheiros de luta, que nós não apenas admirávamos, mas que nós com ele tínhamos lutado. Portanto, precisamos ter clareza de que o que aqui aconteceu deve ser lamentado, mas aqui não saiu por divergência fundamental alguma. Precisamos ter clareza de que esta decisão que nós tomamos foi por unanimidade. Tinha discordância, evidente, mas em nome de um bem maior, que é o que nós construímos, ninguém daqui saiu. Discordância tem, mas nós temos um princípio fundamental. Talvez a gente descobriu exatamente naquele momento crucial do fim da União Soviética, do fim do socialismo real, da derrota que nós sofremos e a necessidade de continuarmos vivos e lutando, como estamos até hoje. É importante, inclusive, dizer isso para velhos camaradas que parecem que não se lembram disso. A maioria lembra, até mesmo aqueles que têm entrado no partido, que tenham entrado no partido depois de todo esse processo, já no PPS, e tiveram essa compreensão, e a todos esses eu quero dizer da minha gratidão, porque isso aqui é minha vida. Como é de muitos. E alguns não entendem e pensam que isso daqui é como se fosse uma boteca, que eu fosse todo, e eu nunca fui. E se enganam aqueles que pensam que é assim, porque aqui eu não estou impondo nada a ninguém, eu não tenho condições de estar impondo nada a um homem como Conte, a um homem como Daniel Coelho, a um homem como Davi, a um homem como Gilvânia, não quero dizer mais nenhum nome para não me esquecer de ninguém. que estão aqui, que não saíram, sem saber concretamente o que é que pensava, até porque nunca soubemos o que pensava. Isso aqui não era um caminho de passagem, aqui era a construção de algo que tem vida, tem passado, tem história. Não vou dizer isso em canto nenhum, vou dizer apenas que lamento, porque eu lamento que estou de qualquer perda, porque aqui nós precisamos nos unir para ter ganhos. Alguém pode imaginar que é profeta do que é que vai acontecer. Quando nós tivemos a decisão histórica de mudar de IPCB para PPS, a gente não sabia o que iria acontecer. Eu me lembro que nas primeiras reuniões, teve alguém que veio dizer que aquelas nossas reuniões pareciam um réquimo de quem poderia estar indo para o enterro. E nós sobrevivemos. A mudança do PPS para o Cidadania é a tentativa de renovar. Estamos renovando. Esse partido pode ter a idade que tiver, ter uma presidência longínqua, pode ter 34 anos de um presidente, eu nunca me impus. fui eleito a grande maioria das vezes, ou quase todas as vezes, por unanimidade. E a única vez que foi a primeira que disputei a eleição, ganhei para um dos grandes homens desse país, o genial Oscar Neymar, militante comunista como eu. Eu estou querendo dizer tudo isso por conta da minha emoção. De saber que estamos construindo juntos todos aqueles... Não é para concordar comigo. A nossa divergência e a diversidade que nós temos é que nos dá exatamente essa força. Porque se respeitou aqui a democracia, nunca se impôs coisa alguma. Eu quero saber quem aqui votou por imposição. Quem aqui fez acordo por imposição. ou por entender que se fôssemos para o embate, as duas chapas de interesses diversos, eu não sei se estaríamos aqui terminando esse congresso. Que é um congresso difícil, pela primeira vez fazendo, não presencial, onde quando tivesse algum problema, tinha uma sala onde poderíamos reunir. Nós fizemos isso antes. E aí quero saudar o companheiro Regis, o companheiro Volbert, que teve um papel importante de buscar a aproximação com quem aqui, junto conosco, como o companheiro Daniel Coelho, como o companheiro Alex Manet, e fundamentalmente o nosso companheiro David Zaya, tivemos essa capacidade de construir esse conselho. Eu espero que esta executiva seja tão produtiva quanto foi a anterior. Quando tem sido as executivas que nós tivemos com os problemas, claro, com as nossas divergências se explicitando em alguns momentos de forma mais dura, mas sempre depois voltando ao respeito pessoal que sempre tivemos com todos. E todos tiveram, com todos, reciprocamente. Então, quero dizer a todos vocês que nós estamos dando um exemplo de que somos uma comunidade que tem um objetivo. Alguns que vêm de longe. Estava vendo aqui alguém falando de 58 anos de partido. O caso do nosso persinoto. Gilvano deve ter mais do que isso. Até porque, quando eu treinei no partido lá em Pernambuco, ele já estava. E eu tenho 60 anos dos 100 anos do PCB. Ele deve ter mais. Isso é uma história. E essa história, os jovens comecem a entender que não é mais PCB. Houve rupturas, mas tem continuidade. E a continuidade é esse respeito que a gente precisa ter entre nós. e mais do que isso, sonhar efetivamente que podemos construir algo melhor para o Brasil. Com dificuldades em alguns estados, com mais dificuldades em momentos de mudanças como nós estamos vivendo, sim. Mas eu quero dizer que hoje a gente deu um passo fundamental para a gente construir agora, não apenas para uma eleição, mas tentar construir um projeto ampliando, não abrindo as nossas portas, mas indo junto construir, talvez, uma nova casa, embora com a base da casa anterior que nós tínhamos. terá dificuldades, claro, mas é bom que se tenha e que bom ter a compreensão, mesmo daqueles que não apoiaram, não aprovaram os próximos passos que temos que dar, mas que vão dar junto conosco. Isso é que vai nos dar força. Não tenha dúvida, nós vamos sair daqui mais forte. E se disse algo que alguém pode interpretar, não quero que interpreto. Eu quero dizer que lamento a saída de qualquer um dos amigos e companheiros e companheiras que aqui estão. Agora, quero dizer que nós já tivemos perda muito maiores. E não é isso que vai impedir que nós continuemos como estamos continuando. Parabéns a todos vocês. E que bom que demos um exemplo democrático e de um grande congresso. A todos, um beijo em todos. Já tenho idade para dar, inclusive, beijo em homem. Fui formado em outra época, mas quero dizer que a minha emoção é a esse ponto. Dizer a todos vocês que se sintam beijados e um forte abraço.